Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Ó Criador do Universo, a sombra e a luz alternais, e dando tempos ao tempo, dos seres todos cuidais. Qual pregoeiro do dia, canta nas noites o galo, separa a noite e a noite, brilhando a luz no intervalo. Também por ele acordada, a estrela da alva brilhante, expulsa o erro e a treva, com sua luz radiante. Seu canto os mares acalma, ao navegante a vigora, A própria pedra da igreja, ouvindo o cântico, chora. Jesus, olhai os que tombam, o vosso olhar nos redime. Se nos olhais nos erguemos, e prantos lavam o crime. Ó luz divina brilhar, tirai do sono o torpor, O nosso alento primeiro, entoi o vosso louvor. Ó Cristo Rei piedoso, a voz e ao Pai sumo bem, Glória e poder na unidade, do Espírito Santo. Amém. Desde a aurora, ansioso vos busco, A minha alma tem sede de vós, Minha carne também vos deseja, Como terra sedenta e sem água. Venho assim contemplar-vos no tempo, Para ver vossa glória e poder. Vosso amor vale mais do que a vida, E por isso meus lábios vos louvam. Quero, pois, vos louvar pela vida, E elevar para vós minhas mãos. A minha alma será saciada, Como em grande banquete de festa, Cantar a alegria em meus lábios, Ao cantar para vós meu louvor. Penso em vós no meu leito de noite, Nas vigílias suspiro por vós. Para mim foste sempre um socorro, De vossas asas à sombra eu exulto. Minha alma se agarra em vós, Com poder vossa mão me sustenta. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Desde aurora, ansioso vos busco, Para ver vossa glória e poder. A uma só voz, os três jovens, Cantavam no meio das chamas, Bendito Senhor, aleluia. Obras do Senhor, bendizei o Senhor, Louvaio e exaltaio pelo século sem fim, Céus do Senhor, bendizei o Senhor, Anjos do Senhor, bendizei o Senhor Águas do alto céu, bendizei o Senhor Potências do Senhor, bendizei o Senhor Lua e sol, bendizei o Senhor As Tuas estrelas, bendizei o Senhor Chuvas e ovários, bendizei o Senhor Brisas e ventos, bendizei o Senhor Fogo e calor, bendizei o Senhor Frio e ador, bendizei o Senhor Ovarios e garoas, bendizei o Senhor Geada e frio, bendizei o Senhor Gelos e neves, bendizei o Senhor Noites e dias, bendizei o Senhor Luzes e trevas, bendizei o Senhor Raios e nuvens, bendizei o Senhor Ilhas e terras, bendizei o Senhor Louvaio e exaltaio pelo século sem fim Montes e colinas, bendizei o Senhor Plantas da terra, bendizei o Senhor Mães e rios, bendizei o Senhor Mães e rios, bendizei o Senhor Fontes e nascentes, bendizei o Senhor Baleias e peixes, bendizei o Senhor Pássaros do céu, bendizei o Senhor Feras e rebanhos, bendizei o Senhor Filhos dos homens, bendizei o Senhor Filhos de Israel, bendizei o Senhor Louvaio e exaltaio pelo século sem fim Sacerdotes do Senhor, bendizei o Senhor Servos do Senhor, bendizei o Senhor Almas dos justos, bendizei o Senhor Santos e humildes, bendizei o Senhor Jovens, Misael, Ananias e Asarias Louvaio e exaltaio pelo século sem fim Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Louvemos e exaltaio pelo século sem fim Bendito sois, Senhor, no firmamento dos céus Sois digno de louvor e de glória eternamente A uma só voz, os três jovens Cantavam no meio das chamas Bendito Senhor, aleluia Os filhos de Sião Rejubilem no Seu Rei Aleluia Cantai ao Senhor Deus um canto novo E o Seu louvor na Assembleia dos Fieis Alegris, Israel, em quem o fez E Sião se rejubile no Seu Rei Com danças glorifiquem o Seu nome Toquem arpa e tambor em Sua alma Porque de fato o Senhor ama o Seu povo E coroa com vitória os Seus humildes Resultem os fiéis por Sua glória E cantando-se levantem de Seus leitos Com louvores do Senhor em Sua boca E espadas de dois gumbis em Sua mão Para exercer Sua vingança entre as nações E infligir o Seu castigo entre os povos Colocando nas algivas os Seus reis E Seus nobres entre ferros e correntes Para aplicar-lhes a sentença já escrita Eis a glória para todos os Seus santos Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre amém Os filhos de Sião Rejubilem no Seu Rei Aleluia A salvação pertence ao nosso Deus Que está sentado no trono e ao Cordeiro O louvor, a glória e a sabedoria A ação de graças A honra, o poder e a força Pertencem ao nosso Deus para sempre Amém Cristo Filho do Deus vivo Glória ao Pai Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo E ao Espírito Santo Cristo Filho do Deus vivo Tem de pena e compaixão O Senhor O Senhor com cinco pães e com dois peixes Sacinou as quase cinco mil pessoas Bendito seja o Senhor Deus de Israel Amém Porque a seu povo visitou e libertou E fez surgir um poderoso salvador Na casa de Davi, seu servidor Como falara pela boca de seus santos Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvar-nos do poder dos inimigos E da mão de todos quantos nos odeiam Assim mostrou misericórdia a nossos pais Recordando a sua santa aliança E o juramento abra ao nosso Pai De concedermos que libertos do inimigo A Ele nós se vamos sem temor Em santidade e em justiça diante dEle Enquanto perdurarem nossos dias Serás profeta do Altíssimo Menino Pois irás andando à frente do Senhor Para planejar e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo a salvação Que está na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que sobre nós para brilhar o sol nascente Para iluminar a quantos jazem entre as trevas E na sombra da morte estão sentados E para dirigir os nossos passos E para dirigir os nossos passos Guiando-os no caminho da paz Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém O Senhor com cinco pães e com dois peixes O Senhor com cinco pães e com dois peixes Pessoas Louvemos a Cristo Luz que ilumina todo homem E sol que não tem ocaso E aclamemos com alegria Senhor Sois nossa vida e salvação Criador do Universo Nós vos agradecemos este dia Que recebemos de vossa bondade E em que celebramos a vossa ressurreição Senhor Sois nossa vida e salvação Que o vosso Espírito nos ensine hoje A cumprir vossa vontade E vossa sabedoria sempre nos conduza Senhor Sois nossa vida e salvação Dá-nos celebrar este domingo Cheios de alegria Participando da mesa de vossa palavra E de vosso corpo Senhor Sois nossa vida e salvação Nós vos damos graças Por vossos inúmeros benefícios Senhor Senhor Sois nossa vida e salvação Senhor 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 Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Oremos. Ó Deus, sois o amparo dos que em vós esperam, e sem vosso auxílio ninguém é forte, ninguém é santo. Redobrai de amor para conosco, para que, conduzidos por vós, usemos de tal modo os bens que passam, que possamos abraçar os que não passam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal, e nos conduz a vida eterna. Amém.